Olá, hoje é 4 de julho, eu sou o César Ramos, este é o canal Dextravox. Antes de começar este vídeo, eu gostaria de pedir a todos aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, que se inscrevam, é só clicar nesse botãozinho vermelho à direita, estará inscrito, para poder receber depois mais informações. Vou tratar hoje da CPI da internet, a CPI da fake news, é que ontem saiu uma notinha de rodapé aí nos jornais, dizendo que o senador Alcolumbre, presidente do Senado, criou uma CPMI para fiscalizar o cyberbullying, esses fake news na internet, é uma investigação para futuramente criar uma lei para censurar a internet, mas isso aí é a cortina de fumaça. Então os ladrões da república não perdem tempo, eles querem censurar a internet de qualquer jeito. A França, por exemplo, há poucos dias já fez isso, a França comunista lá. A mesma coisa é essa CPI, que é um verdadeiro cavalo de Troia, né? Após eles aprovarem essa CPI, então já vão tirar da gaveta um projeto de lei para censurar as redes sociais. E o exemplo disso foi o marco regulatório, aquele que eles criaram no tempo lá do impeachment, que era no marco regulatório da internet, através dos deputados do PSOL, que é para acabar com o foco de resistência democrática que o país tem que é a internet. Se não fosse a internet, nada teria mudado até agora nesse país. A ensacadora de ventos estaria no poder, o Lula estaria solto e os ladrões cada vez mais roubando mais. Porque o povo não vê isso aí. A imprensa não publica isso aí. Só a internet é que a gente troca informações e que a gente, através dos canais de direita, a gente fica sabendo das verdades. Então isso aqui, se acontecer isso, vai ficar igual a Venezuela, Cuba, Rússia, China, lá na Coreia do Norte, que a internet é censurada. Ninguém tem direito a criticar político de jeito nenhum. E o nosso parlamento é uma vergonha. Nosso parlamento, repito, é uma vergonha. Esses parlamentares são tudo traíra. Eles vivem as mentiras desse jornalista espião aí, o Greenwald, que mentiu para os brasileiros, que tinha o Prêmio Pult de 2014, não sei o quê. Depois fomos pesquisar, fomos verificar e é tudo mentira, tudo fake news. Essa CPI da internet é para perseguir os canais de direita do YouTube, que são conservadores, que falam mal desses políticos ladrões. Aí vão censurar todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, enfim. E é claro que isso aí é para frear o fluxo de informações que nós, o povo, temos acesso. Na internet a gente tem, em tempo real, acesso às informações. E aí vai atrapalhar as reformas do governo, que eles não querem aprovar. Os jornalistas espiões vão se sentir à vontade para espionar, para fazer o que querem aqui, a serviço da esquerda brasileira. E vão esconder os rabos desses políticos ladrões, tudo aí. Não vai aparecer mais nada. Então, os políticos estão dando um veneno para o povo enrolado numa balinha doce. Aí as pessoas nem se dão conta e vão engolindo isso. Isso só vai ajudar quem? O seu João Willis, que trouxe para o Brasil esse Intercept, esse site comunista, e o seu namorado, sucessor, esse David Miranda aí, desmoralizando a Lava Jato, desmoralizando o juiz Sérgio Moro, tentando derrubar o Bolsonaro, criticando o governo, e soltarem o ladrão Lula. Isso é o que eles querem fazer. O chefe da corrupção. Agora, com a abertura, aos poucos, da caixa preta do BNDES, já apareceu 500 bilhões, vai aparecer mais 500 bilhões, e vai aparecendo, aparecendo, cada vez mais roubo desses bandidos. E eles já ficam aí enrolando, ainda dizendo que são inocentes. E o povo acreditando. Ninguém está interessado em investigar os crimes que esse Greenwald, esse sujo, desse comunista, está fazendo. Por quê? Porque ninguém fala nada. Se fossemos um país sério, a primeira coisa que é feita é prender todos esses jornalistas deles, são mais de 10 que tem lá nesse site sujo aí, e começar a investigar. Porque eles estão hackeando informações de autoridades, publicando mentiras, publicando fake news. E qual é o objetivo? É, inclusive, esse deputado Pessoa, esse Miranda, deveria ter sido investigado já há mais tempo. Isso é uma espécie de complô internacional de comunistas e de espiões. Até quando vamos permitir que a espionagem seja jornalizada? A espionagem no Brasil virou jornalismo. Agora mudou o nome. Não é mais espionagem, é liberdade de imprensa. Então eles fazem o que querem. Não, mas não é espionagem, é liberdade de imprensa. Aí ficam furungando coisas do governo, segredos de Estado e publicando. Essa ideia foi criada por esse comunista, esse Green Wall, que veio para o Brasil, contratado pelo PT e pela esquerda, para destruir a corrupção, destruir o combate à corrupção, e colocar o PT de novo no governo e soltar o ladrão Lula. Esse é o objetivo principal. Então, censurando a internet, o povo jamais saberá se um político é ladrão ou não e vai votar nele. Ninguém vai saber mais de nada a respeito da vida pregressa desses bandidos. Agora começou a abertura da Caixa Preta do BNDES e tem muita gente em pânico, apavorada. O exemplo foi a ida do ministro Sérgio Moro lá no Congresso e lá na Câmara. O que ele foi ofendido, o que ele foi hostilizado, maltratado, xingado por aqueles bandidos corruptos, todos eles com nome na planilha do Odebrecht, com apelidos, e receberam propinas dessas empresas que o JBS, OAS, Odebrecht, são 10, 12 empresas que, inclusive a GOL, que corromperam todos esses políticos e deram dinheiro para esses bandidos que estão lá no poder. Sérgio Moro é um dos poucos heróis nacionais e o povo vai se arrepender muito se não defendê-lo. Porque todos aqueles senadores, aqueles deputados lá, aqueles bandidos, aqueles marginais que atacaram o Sérgio Moro não podem continuar na política. Isso aí tem que limpar essa gente. O Brasil hoje está pior que a Alemanha nazista dos anos 30. O ladrão Lula lá na Polícia Federal sendo tratado a pão de ló, no SPA, quando deveria estar numa penitenciária. Por que esse cara não está numa penitenciária? Está lá fazendo reunião, dando entrevista coletiva e contratando jornalistas internacionais e espiões para derrubar o governo brasileiro. Todos esses deputados petistas e pissolistas aí, chamam os brasileiros de fascistas quando, na verdade, eles são os piores ditadores, os piores autoritários e tiranos do mundo. Porque quem apoia Maduro, Fidel Castro, lá o Kim Jong-un, essa gente, eles querem destruir todas as pessoas decentes, as pessoas honestas, querem plantar aqui o mesmo regime lá da Coreia do Norte, esse regime autoritário e comunista, onde só os líderes, só os donos do partido que têm o poder e que têm todo o luxo, todo o dinheiro. Então, todas as instituições, na verdade, estão fechadas para o povo. Eles trabalham em silêncio só para derrubar o governo Bolsonaro, desmoralizar a Lava Jato, acabar com a Lava Jato, soltar o ladrão Lula e, se possível, ainda prender o juiz Sérgio Moro. Então, o exemplo clássico disso é o STF. Eles só trabalham lá para fazer, julgar a Biascópita do Lula, a Biascópita do Recurso do Recurso do Lula. Infelizmente, os nossos generais, ao invés de estudarem marxismo cultural, eles ficam só criticando o professor Olavo de Carvalho, que foi o único brasileiro de direita conservador que nos ajudou, o Brasil ajudou o povo a despertar contra a tomada do poder por esses comunistas do Foro de São Paulo. Ninguém sabe o que é o Foro de São Paulo. Eu já cansei de explicar. Então, coisa que durante mais de 30 anos, ninguém fez nada. Ninguém publicou uma notinha no jornal, nem que fosse para rebater as críticas que os comunistas faziam contra as Forças Armadas, contra os governos de direito. E chamando os militares de ditadores ainda. Pessoal, eu peço a todos que curtam, que se inscrevam no meu canal, porque o meu canal está crescendo como rabo de cavalo. Cada dia ele fica com menos inscritos.